Pessoal, muito gostoso aqui. É difícil eu fazer isso, hein? Colocar o pé na água. Porque a pedra está bem lisa. Eu deixei o celular ali. Se ele cair, eu perco ele todinho. Mas está muito lindo aqui. Vamos lá. Eu vou tentar mostrar um pouco dessa passarela. É onde eu pisei ali na água, né? Eu entrei. Eu já vi uma coisa que eu não gostei. Eu vi um caramujo. Puta, eu detesto. Nossa. Mas olha que bonito aqui. O ruim é que eu vim sozinho, né? Tem um iate lá. Aquela é uma lancha, né? Um iate. Parece ser particular, não sei. Ela está um pouquinho longe. pescador. Eu não vou passar do outro lado, porque tem um pessoal meio esquisito ali. Mas o lugar é bem feito para turista. Mas o lugar é bem feito para turista. O lugar é bem feito para turista. Aqui é uma área de pesca. Vou tentar fazer um pouco de silêncio para não espantar os peixes. Mano queira. O lugar é Uma vez quando eu era criança, tinha mais ou menos uns 10 anos, eu achei que aqui eu podia pisar, não aqui nesse lugar, mas num lugar parecido, né? E eu pisei, eu caí, afundei, aí me desesperei, mas eu tentei correr, eu não sei nadar até hoje, mas eu consegui chegar na margem porque eu não estava tão longe, né? Histórias do Marcos. Bom, eu acredito que isso aqui no fim de semana deva lotar. É um lugar bem legal, eu recomendo. Então assim, venham na semana, se vocês puderem, porque não paga a entrada do estacionamento, porque são 20 reais, né? E é mais calmo. Eu sei que as pessoas gostam mais de vir aos finais de semana, mas é um diferencial. Como eu estou de férias, eu consigo vir na semana. Vamos lá ver o meu outro pia. Escola Náutica. Curso para a Formação de Condutores Náuticos. É, em Barra Bonita eu acho que também tem. Aqui tem um barco. Vamos tirar uma foto do barco, vai. Não é esse. É esse daqui. Está bem alto. Vento Caipira. O nome é bem sugestivo. Não é um estacionamento. Transcrição e Legendas Pedro Negri